A cultura e o amor por Criciúma por meio da arte. As crianças do bairro da Juventude deram um show em um concurso de talentos. Os vencedores foram conhecidos hoje. Um dos desenhos vencedores é o do Pedro. Ele entendeu muito bem o tema Uma Declaração de Amor e resolveu declarar esse amor à cidade que mora. Aqui eu tentei remeter as pessoas da cidade, abraçando a cidade, demonstrando amor por ela. Eu também botei alguns pontos turísticos para representar, como o Parque das Nações, os Cinco Dedos, o Bairro da Juventude, o Mineiro e também o prédio da Torre de França e da Concretur, que seria construído. O concurso foi organizado por uma construtora que está investindo no Pinheirinho e é apoiadora do Bairro da Juventude. Mais de 300 trabalhos artísticos foram inscritos. Os vencedores receberam vales compras de mil reais em um supermercado. No primeiro momento eram cinco desenhos, mas não conseguimos se manter nos cinco. Tivemos que colocar um a mais porque tinha muito talento, tinha muitos desenhos lindos que de fato tinham uma impressão e eles conseguiram transmitir, através da arte, do amor, tudo aquilo que eles pensam sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade. A Agatha resolveu focar na família para provocar uma reflexão nas pessoas que passarem pelo desenho. Quando eu pensei em fazer o desenho da avó com a criança, com a neta, eu queria trazer algo de felicidade, algo que elas consigam conviver juntas dentro daquele espaço de família, de amor familiar. Então é algo bem simples que eu fiz, mas eu fiz com carinho para mostrar para as pessoas. Então eu quero que quando elas vejam esse desenho, elas sintam um sentimento de felicidade ao ver o desenho. O novo empreendimento será erguido nesse local e ao longo de todo o tapume, os desenhos ficarão expostos durante toda a obra. E um detalhe, depois dos prédios prontos, haverá uma galeria de arte, onde esses desenhos, essas obras, serão eternizadas dentro do prédio. Foi emocionante para as crianças participarem desse processo de produção e entenderem que eles vão ter uma obra de arte exposta e belezando a cidade. E também para as famílias que recebem essa premiação agora, nessa época de Natal. Parabéns, um belíssimo projeto, né? Grandes artistas.